Muitos hábitos e rotinas na escola são reproduzidos sem muita reflexão e ao reproduzi-los nós colocamos em prática o que é conhecido muitas vezes como currículo oculto ou como defende as teorias do currículo cultural, simplesmente currículo. Vale lembrar que currículo não é conteúdo, não é disso que a gente está falando agora. E neste vídeo eu vou trazer três hábitos que alguns professores e escolas fazem e que subestimam a capacidade da criança. Talvez você até faça algum deles e pode não concordar com o que eu estou trazendo aqui, mas isso não é uma questão de opinião, ou é? E se você gostou do assunto, já se inscreve no canal, não esquece aí e vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é Jana Munhoz para o canal da Educação Física e nesse vídeo eu vou explorar três hábitos que eu já vi em muitas escolas que eu trabalhei e ainda continuo vendo e que podem ser muito contraditórios se você realmente acredita na capacidade de crianças e adolescentes aprenderem. A primeira, que eu acredito até que você vai concordar comigo, é o grito do professor com o estudante. É um hábito de grande desrespeito com todo mundo, não só com aquela pessoa que você está direcionando o seu grito, mas com todo mundo que está presente naquela sala, às vezes outros professores que estão ali por perto. Muitas vezes a carga horária exaustiva e o excesso de trabalho em espaço barulhento, que é a escola, pode deixar o professor muito estressado e ele acaba descontando nas crianças com gritos de socorro, pedindo silêncio. Esses gritos são o currículo, que ensinam as crianças que o grito é uma boa estratégia para conseguir a atenção de outras pessoas e que não é uma forma de desrespeito. É isso que a gente ensina a criança quando se grita. E a criança, naturalmente, vai pensar que quando eu precisar de atenção, precisar de silêncio, eu posso gritar, assim como a professora está fazendo. Não dá para a gente censurar todos os gritos, né? Eu sei como é trabalhar numa quadra enorme e os alunos estão brigando lá do outro lado da quadra e eu preciso chamar a atenção deles. Mas você e eu sabemos que não é sobre esse grito que eu estou falando aqui. Inclusive, eu já conheci professores que davam aula em escola particular e escola pública e gritavam nas aulas, mas somente em uma dessas escolas. Você consegue imaginar em qual delas na escola particular ou pública? Pois é, é somente na pública que ela estava gritando. Na escola particular não gritava não. Por que será isso? Mas eu quero deixar bem claro. Eu não sou a prova de falhas. Eu já gritei nas minhas aulas e fiquei muito assustada quando isso aconteceu. Naquela época eu tinha 47 horas a aula na semana e quando eu dei aquele grito e percebi toda aquela aberração, eu vi o quanto me fazia mal trabalhar naquela grande quantidade, com criança gritando de manhã de tarde o tempo inteiro. E naquele momento eu tive a opção de vou diminuir minha carga horária. Eu não tenho condição de continuar. Mas eu não estou falando para você diminuir a sua carga horária nem nada desse estilo. Ou que outros professores precisam diminuir a carga horária para não gritar com seus alunos. O que eu gostaria mesmo é que as pessoas pudessem reconhecer. Poxa, tem alguma coisa errada. Esse grito é uma falta de respeito com os alunos. E não pode ser naturalizado e achar que é normal gritar com as crianças. Isso não é normal. Entendeu? Não é. Não é normal. Já imaginou numa reunião de professores em que alguns professores começam conversas paralelas? E aí de repente o coordenador bravo, estressado, grita com todo mundo. Fica quieto! Para de conversar! Não é para fazer isso. Eu já vi professor fazendo isso. Naquela época eu estava início de carreira e eu fiquei mais assustada. Cheguei até a ficar com medo. Parei de pegar a sala daquela professora. Hoje eu já teria uma postura diferente. Mas naquela época eu tinha mais medo até que as crianças, eu acho. Eu já ouvi casos de adolescentes que falavam Nossa, aquela professora, quando eu tinha aula com ela Eu fiz xixi nas calças de tanto medo que eu tinha de conversar com a professora. É esse tipo de professor que a gente quer ser? Aquele que o aluno tem medo, horror, terror? É esse tipo de professor que a gente quer ter na escola que a gente trabalha? Às vezes não é a gente que está fazendo, mas às vezes é o outro. E se a gente ficar em silêncio, a gente está concordando com tudo isso. Eu já fiz isso. Eu sei como é difícil. E é por isso que a gente precisa não normalizar tudo isso. Às vezes o professor está precisando de um psicólogo. De ter alguém para conversar e de falar Olha, isso que você está fazendo não está certo. Não é fácil não, viu gente? Eu sei como é muito difícil conversar com algumas pessoas. Às vezes até muito intimidador. Mas como professores e como educadores, a gente precisa saber que nossa função vai muito além de dar aula de uma disciplina. Esse agora vai ser um pouco mais polêmico. Eu acredito que a maioria das pessoas fazem. Às vezes porque é norma da escola. Às vezes porque já está acostumado a fazer isso. Mas eu acredito que é um dos hábitos que a gente mantém na escola. E que subestima um pouco a capacidade de aprendizado. A capacidade de organização das crianças. E eu peço para você. Primeiro ouve o que eu vou estar falando. Pode ser que você não vai estar concordando. Não tem problema. Então aí depois você pode colocar aqui nos comentários o que você concorda, discorda. Por que você discorda? Coloca suas argumentações. Mas me ouça até o final. Pelo menos para você entender o meu ponto. Tudo bem? A minha crítica dessa vez vai para a fila. Eu não estou falando de fila para pegar um alimento. Ou de fila para conseguir alguma coisa que tem uma escassez. Ou que precisa de alguma organização para pegar alguma coisa. Não é sobre essa fila. Apesar de que tem algumas críticas com relação a ela. A gente pode diminuir a fila. A gente pode mudar e usar, por exemplo, senhas. A gente pode estar fazendo atividades diferentes para que um grupo está ali para pegar esse material ou alguma coisa nesse sentido. E o outro grupo está fazendo uma outra atividade. Tem como se organizar para diminuir filas. Mas não é sobre essa fila que eu estou falando. Eu estou falando sobre aquela fila de deslocamento. Aquela fila de ir para a sala, para a quadra. Ou aquela fila de ir para a sala, para um lugar para ir embora. Ou de ir para qualquer outro lugar. É sobre essa fila que eu estou trazendo a crítica agora. Mas não sai agora desse vídeo, não. Assiste até o final, pelo menos para você discordar de mim. Para você entender os meus argumentos. Pode ser? Às vezes a fila é simplesmente uma regra da escola. Mas pensando friamente. O que a fila ensina para os nossos alunos? Será que as crianças não têm uma capacidade de se organizar sozinhas? Será que elas não conseguem andar até o bebedouro sem ter que estar um atrás do outro? Será que ela não consegue chegar até a quadra sem fazer bagunça se não tiver uma fila? Se as crianças não tiveram uma oportunidade de vivenciar ir e vir sem fila, então nesse começo vai parecer uma bagunça. Elas não sabem ainda. Isso precisa aprender. Ninguém nasce sabendo as coisas. Elas precisam ter esse aprendizado. E não é através de fila que ela vai aprender a andar sem fila. Mas com o tempo, depois de não ter mais fila para esse tipo de coisa, as crianças começam a se organizar. Elas vão ver que não precisa sair correndo ou se sai correndo. Por que não? Qual é o problema de correr na escola? Se o chão não está liso, se não tem nenhuma poça d'água, se não tem nada desse estilo, a criança também aprende, inclusive, a se deslocar de outras formas. E evitar também acidentes. Principalmente se abolir as filas na escola de uma forma geral. Não só na aula de educação física, mas as outras professoras. Nós precisamos acreditar que as crianças conseguem lidar com a liberdade. Que elas conseguem aprender a se organizar sem precisar da rédea curta do professor. Agora você já pode colocar ali embaixo o que você achou dessa parte da fila, mas ainda não terminei. E agora nós vamos para o terceiro hábito. E esse está relacionado à organização em sala de aula. Que às vezes é reproduzido, inclusive, fora de sala de aula. Às vezes a gente vai para um outro espaço e todo mundo usa a mesma organização. Que é aquela coisa de fileira e de colunas, que as pessoas ficam sentadas e dispostas de forma tradicional nas salas de aula. Essa é uma forma antiga de se organizar a sala de aula e que não tem nenhum estudo científico que embase a eficiência de se organizar a sala dessa forma para que o aluno aprenda melhor. Muito pelo contrário. É uma organização própria do ensino bancário. Aquela em que o aluno é o recipiente para receber informação e o professor é aquele que passa informação para o aluno. Uma transferência de quem sabe mais para aquele que sabe menos. Por isso educação bancária. E não precisa estudar muito para saber que isso não funciona. Mas a gente precisa estudar muito. Estar muito preparado para poder romper com essa lógica. Romper com essa organização. Porque ela está muito enraizada na nossa sociedade. Alternativas melhores seriam o uso de rodas. Até aqueles quadrados na sala, né? Afinal de contas as salas normalmente são quadradas. Aquelas formas de U. Aquelas organizações em pequenos grupos. Em que alguns grupos, às vezes quatro alunos, sentam em volta de uma mesma carteira. E eles podem dialogar entre eles. Trocar informação e aprender juntos. E fica a dica aqui para a educação física explorar melhor esse início e esse final de aula. Que pode ser em roda. Seja ele na quadra ou até mesmo em sala de aula. E a mensagem desse vídeo é não subestime as crianças e os adolescentes que estão aos seus cuidados. Elas têm total capacidade de fazer silêncio sem os tradicionais berros. Pasme! Elas nem precisam de total silêncio para aprender. Elas conseguem aprender, às vezes, com outras pessoas conversando. Quando a gente faz pequenos grupos e tem ali um diálogo nesse grupo, desde que respeite, que não é para ficar gritando nem nada do estilo, elas conseguem aprender também. Não precisa de total silêncio. Elas também não precisam nem das filas, nem das fileiras. Na verdade, essa forma de organização é mais um obstáculo para o aprendizado. E se você achou que faltou eu falar alguma coisa nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. E eu vou deixar como sugestão para você assistir agora esses vídeos aqui do lado. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!